Por conta dos bloqueios nas rodovias que cortam o estado, agora já estão desbloqueados, mas passa desde domingo, né? A gente com um problema aqui, outro ali. Várias mercadorias demoraram para chegar na central de abastecimento de Goiás, a CEAS. A consequência disso é que começa a refletir no faturamento dos comerciantes. Muitos reclamam dos prejuízos por conta das mercadorias que estão estragando. A Michele Rosa mostra pra você. A caixa de banana madurinha, quase que perdendo, não é de hoje. Era pra ser vendida na terça-feira, mas o Edmar não conseguiu passar pelas interdições nas rodovias. E aí não teve jeito. A caixa que ele vendia por 50 reais teve que baixar o preço. Estou vendendo pela metade do preço, amanhã tem que trazer mais e vender mais barato ainda. Pra mim o prejuízo é grande. Prejuízo de quanto, senhor Edmar? De uns 5 mil reais. No caso do Vicente, ele também não conseguiu chegar na CEASA na terça-feira. O que você fez que é mercadoria? Faixa e fez doação. Outra perdeu. Prejuízo de quanto mais? De uns 3 mil reais. Outros vendedores também estão com dificuldades, desde que as rodovias foram bloqueadas pelos manifestantes. Temos colegas aí que ficaram com dois caminhões presos de tomate, que é estraga, né? Que teria que ter sido vendido na terça, não chegou aqui na terça. Agora o movimento também diminuiu? É, diminuiu, né? Porque as pessoas de fora não vêm comprar. Todo mundo com medo de ficar preso, aí perde a mercadoria, que é tudo parecível, né? Já o Murilo não teve problemas com mercadoria. Mas percebeu que o movimento de clientes na CEASA diminuiu demais. O pessoal ainda está achando que está parada as rodovias e os compradores não estão vindo comprar. De acordo com a CEASA, o dia mais afetado foi a terça-feira. Justamente o dia da semana que chega, o fornecimento de alimentos e o movimento de clientes aumenta. Por isso, os comerciantes sentiram tanto. Muitos compradores de outras regiões deixaram de vir, cancelaram as suas compras, em função da impossibilidade de chegar até aqui. Prejuízo também aqui na seção de frutas, tá? Ah, no caso do abacaxi e da melancia, teve muito comerciante que não teve coragem de comprar mais produtos e renovar o estoque, justamente por medo dos caminhões ficarem parados nas rodovias. Você investe um dinheiro muito grande na compra de fruta, né? Porque é no atacado e eu fiquei com medo de ficar parado. Então, o meu prejuízo foi o de não vender nesse dia que ficou parado e a insegurança de comprar outro e não chegar à mercadoria. Enquanto isso, os vendedores seguem preocupados com os alimentos que acumularam. Se não, não há outra opção. Jogar fora. Você perde isso, né? Quem perde é nós.